Bom dia pessoal, e aí? Dando continuidade aí a nossas podas, hoje nós vamos fazer a poda desse pé de laranja aqui ó Ele tá um pouco carregado, essa laranja ela é um pouco ácida demais Eu não sei se é porque a época que ela colocou não tem sol suficiente e ela não fica tão boa Então eu vou fazer a poda dela, tirar essas laranjas de baixo né Praticamente já estão boas, não servem para o consumo, eu acho que só para fazer suco mesmo E a gente vai terminar essa poda e depois vamos adubar ela, começar a adubação Hoje tá um dia bastante frio, o sol tá querendo sair Agora é mais ou menos 8, 8 e 10 da manhã, tá em torno de 18 graus Pra nós aqui é muito frio, muito frio mesmo Mas a gente não pode parar né, a vida continua Terminou os festejos de São João, pra quem curtiu, gostou, foi muito bom Pra quem não é muito fã de festa também, já passou, foi bom também, não foi ruim pra ninguém No mais eu peço que vocês que acompanham o canal curtam, compartilhem Porque nossa região aqui tem algumas pessoas, gostaria de deixar claro aqui Tem algumas pessoas por desconhecer certas técnicas de manejo de frutas Serem assim, não procurarem se atualizar, acham que o que você faz é coisa de doido Acontece isso, por isso que diz O desconhecimento torna o homem preconceituoso Não o homem, o desconhecimento torna a pessoa preconceituosa Entendeu? Então antes de você julgar os outros pelo que eles fazem Principalmente quem tá acostumado com aquele manejo tradicional Procure se informar primeiro Pra poder você dar a sua opinião com base E não só por achismo, entendeu? Só é uma dica aí, curtam, compartilhem e acompanhem aí o vídeo Valeu meu povo, bom dia! Tchau 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 Pronto A poda tá realizada Com sucesso Tirei todo esse excesso de folha que prejudicava a planta Vocês viram aí que abriu a planta agora O sol penetra Ajuda a combater esse fungo aqui Que tá muito, tá se alastrando Além de fazer a adubação, nesse instante eu vou ter que passar Um tipo de produto aí Que é o barragem com detergente de lavar prato Pra poder tentar controlar Mas agora dá pra uma controlada muito maior A planta como ficou Ela aberta Aí a planta tem como respirar Tem como ela Ela ficar mais desbastada Vamos lá Vou terminar Vou limpar aqui Fazer o restante E vocês acompanhem aí Vamos ver Fazer o restante Tá Tá Então E vai Vais E aí Vais 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 Beb E aí Vais 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 Amém. 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 Pronto. Já secou a tinta. Agora eu vou passar a barragem com o detergente. Enquanto a tinta estava secando, a gente não perde tempo não. A gente já fez a pola daquele ali, está vendo? Daquele outro pé de laranja ali. Aqui a gente não perde tempo. O tempo é precioso. Vamos lá. Uma aplicação agora Uma aplicação agora